A segunda Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás aprovou 81 processos das pautas nº 5 e nº 17 na sessão desta quinta-feira, 29 de fevereiro. A sessão remota, conduzida pelo conselheiro Bolsonaro Brás, contou com as participações dos conselheiros Fabrício Mota e Humberto Aydar, dos conselheiros substitutos Laércio Guedes do Amaral e Flávio Luna, do procurador do Ministério Público de Contas Regis Gonçalves Leite. Foram aprovados balancetes, concessão de aposentadorias, editais de concurso público, entre outros. Os julgamentos foram transmitidos ao vivo e podem ser revistos no canal do Tribunal no YouTube. A segunda Câmara volta a se reunir no dia 7 de março, às duas horas da tarde. TCM, o Tribunal a serviço da sociedade.